O Brasil está crescendo como nunca. Nosso desenvolvimento econômico e social hoje é referência para o mundo inteiro. E junto com o país, Pernambuco está vivendo um momento histórico, crescendo acima da média nacional. Com Humberto no Senado, trabalhando com Dilma e Eduardo, Pernambuco tem tudo para continuar nesse rumo e gerar novos empregos. Vote Humberto para Pernambuco ficar cada vez mais forte, cada vez melhor.